Nayaná Reis pergunta, uma pessoa pode ter se preparado para fazer invex no período intermissivo e mesmo não tendo contato com a concessiologia na fase da infância e adolescência, ter intuitivamente vivenciado ela? Nayaná precisa ver quais foram as escolhas, quais foram as posturas que essa pessoa teve na juventude, na adolescência, na infância, que indicam que ela já começou a inverter essa lógica da existência, ou seja, qual o nível de maturidade que ela manifestou, que tipo de ações que ela fez nesse período da adolescência, por exemplo, uma característica fundamental da técnica da Invex é a antecipação da interassistencialidade, ou seja, quando a gente fala de planejar ao máximo a existência para a realização da ProEx, na prática é como a pessoa vai organizar a sua vida para fazer assistência desde a juventude, né? Então, quais os movimentos de precocidade que essa consciência, né, ela já começou a manifestar ali na sua infância e na adolescência? Ela pode, sim, a partir dessas ideias inatas, ou seja, dessas lembranças, ou desse senso de prioridade, de priorização em relação ao seu projeto de vida, já ter escolhas que são coerentes com o propósito da técnica evolutiva, sim. Aí precisa olhar para o caso dessa pessoa e ver quais são esses indicadores, quais são esses indícios ali na sua manifestação, ali no seu cotidiano, né, para indicar, digamos assim, uma aproximação com a técnica da Invex. Mas a técnica em si, ela só é aplicada quando a pessoa, ela escolhe deliberadamente, né, reflete sobre a aplicação dessa técnica evolutiva. Então, ela pode ter comportamentos que se aproximam com a vivência da técnica da inversão existencial, mas a gente, como se fosse uma aplicação mais intuitiva, né, assim, pensando nessas características basilares aí da técnica, mas não necessariamente aplicar, né, porque ela envolve uma decisão da liberada da consciência refletida, né, em relação aos seus propósitos de vida, né, como ela vai levar ou vai conduzir suas estratégias para alcançar esses objetivos existenciais, tá? Nayana, tem uma segunda pergunta da Nayana, que ela questionou onde que pode encontrar o material da técnica, né, você pode acessar o, como eu te falei, né, o livro 700, o tratado, né, 700 Experimentos da Conscienciologia, ele está disponível para download gratuito no site da Editares, né, e lá tem uma sessão, a sessão Invexibilidade, que tem todas as informações, assim, sobre o processo da fundamentação, isso de material escrito, e eu sugiro o site da CINVEX, nós temos uma série de textos explicativos sobre a técnica da Invex, né, o canal da CINVEX também, a gente tem vários vídeos, né, explorando a técnica da Invex e as atividades de cursos, né, que a própria instituição realiza. Inclusive, nesse final de semana, a gente vai ter uma atividade que é o que é inversão existencial, que ele é um curso online curto, né, são duas aulas, mas que ele oferece já uma panorama do que que é essa técnica evolutiva, tá, fico com o convite para você acessar, a gente tem um livro sobre a inversão existencial, mas esse livro está esgotado, ele não está disponível, né, então a gente reforça esses materiais que estão disponíveis e a própria enciclopédia da Conscienciologia, que tem uma série de verbetes sobre a técnica da inversão existencial, então fico com o convite para vocês explorarem esse material e aprofundarem na técnica da Invex, tá? Obrigado. 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 Obrigado.